Olha a previsão desse jornal, que ele acertou primeiro. El Poio, uma vez apresentado ao juiz de referindo o tribunal de Nova York, entrará em um acordo de delação premiada com a promotoria de Nova York. Essa doença do Lula tem a ver com o Poio Carvajal? Por que sempre, quando o Lula está sob pressão, ele fica doentinho? Já reparou isso? Também vamos falar sobre a Record foi processada pelo PT porque falaram do Poio Carvajal. Vamos explicar esse detalhe que está muito mal explicado na mídia atual. Você sabe que todo mundo começa a falar do Poio Carvajal, mas poucas são as pessoas que realmente sabem o que está acontecendo. E nós somos umas delas. Estamos estudando esse caso já tem anos e a gente traz para você fatos do que está acontecendo. Por exemplo, amanhã ele estará presente na corte e nós estaremos aqui para trazer a você notícias exclusivas sobre o Poio Carvajal. Então fica de boa. E por que a gente faz isso? Porque acredito eu que o Bolsonaro deu o norte. O Bolsonaro, essa semana, ele postou uma questão do Poio Carvajal em seu Instagram mostrando o norte. Vamos falar mais disso. E hoje saiu uma notícia de que o Biden quer conversar com o Lula. Tudo isso muito interessante. E também vamos falar sobre a tentativa do Lula de acabar com o bolsonarismo. Pessoal, no final desse vídeo eu vou falar sobre essa situação do bolsonarismo. E isso é muito sério. Então somente para aqueles que estão muito sérios na política que realmente você é um bolsonarista. Tá bom? Vou fazer uma pergunta para você para a gente começar agora. Eu sou bolsonarista. E eu sou bolsonarista com muita honra. Você já reparou que tem muitos youtubers aí que agora que o Lula começa a ameaçar, que a Suprema Corte começa a ameaçar, muitas pessoas já te dizem, ah, eu apoiei o Bolsonaro, mas não sou bolsonarista? Você já se perguntou por que uma pessoa diz, eu não sou bolsonarista? Já pensou sobre isso? Bom, a gente vai falar mais tarde sobre isso, tá bom? Meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no nosso canal ainda, inscreva-se no canal, dá essa força para a gente. Vamos alcançar o maior número de pessoas possível, porque precisamos seguir o norte que o presidente Bolsonaro nos deu e falar sobre o caso do Poe e o Caravajá. Tá bom? Se você quer ajudar financeiramente, está aí, ó, vidagringapix.gmail.com Vamos começar aqui com essa matéria. Eu mudei a voz aqui, talvez para não dar problema, mas vocês sabem que isso aqui era a Record algum tempo atrás. Olha só o que aconteceu aqui na Record. Vamos ver o que ela fala aqui. O Partido dos Trabalhadores informou hoje em seu site oficial que protocolou na justiça uma ação indenizatória contra a Record TV. O PT alega que teve sua honra atacada por reportagens exibidas pelo Jornal da Record e pelo Domingo Espetacular. As matérias apresentaram detalhes do que o ex-chefe do serviço secreto da ditadura venezuelana revelou à justiça espanhola. Segundo Hugo Carvajal, partidos de esquerda da Europa e da América Latina receberam dinheiro dos ditadores Hugo Chávez e Nicolás Maduro. Entre os supostos beneficiários estariam o ex-presidente Lula e o Partido dos Trabalhadores. Numa carta de sete páginas, o general Hugo Carvajal descreveu o esquema ao juiz espanhol Manuel Garcia Cacelhão. Ele afirma ter como provar o financiamento de partidos de esquerda pelo governo da Venezuela. A carta foi divulgada pelo jornal espanhol Ok Diário. Carvajal diz que o governo venezuelano financiou ilegalmente movimentos políticos de esquerda pelo mundo por pelo menos 15 anos. Ele continua. Enquanto fui diretor de inteligência e contra a inteligência militar da Venezuela, recebi uma grande quantidade de relatórios sinalizando que esse financiamento internacional estava ocorrendo. Os exemplos concretos são Néstor Kirchner na Argentina, Evo Morales na Bolívia, Lula da Silva no Brasil, Fernando Lugo no Paraguai, Olanta Humala no Peru, Zelaia em Honduras, Gustavo Petro na Colômbia, Movimento 5 Estrelas na Itália e Podemos na Espanha. Bom, aqui você vê, pessoal, aqui você vê foi o deputado Polon, eu acho que é o nome dele, que ele postou isso aqui no Instagram dele, né? O problema aqui são dois, vamos entender. Isso aqui é verdade, a Record foi o único meio de comunicação que realmente se importou com isso. Por quê? Porque nesse momento, entenda que nós já falávamos sobre isso lá atrás e nós criticávamos a mídia brasileira por ninguém fazer o trabalho de jornalista, nenhuma mídia grande. E aí, para surpresa de todos nós, não sei se vocês lembram, a Record fez uma matéria e a matéria foi uma matéria muito boa, a matéria que nós sempre fazemos, eles simplesmente colocaram na TV e tivessem acesso a muitas pessoas. Nesse momento, o que aconteceu? O PT processou a Record e aí o assunto acabou. Ninguém mais se falou do assunto. A matéria da Record continua no YouTube, mas eles não falaram mais sobre o assunto. Só que isso não é de agora, não é hoje, não foi essa semana. E isso faz mais ou menos um ano e meio, dois anos. Foi quando o Lula, o sistema já estava preparando para eleger o Lula. O sistema não queria o Lula. Como eu sempre falei isso para você, se o presidente Bolsonaro não tivesse ganhado as eleições em 2018, o Lula continuaria preso. Eu não tenho dúvida disso. Entenda a jogada, pessoal. Divida o Brasil em três. Você tem os conservadores, a direita de verdade, você tem a direita limpinha, a esquerda limpinha, tucanos, establishment, os globalistas. Esses estão no meio. E você tem os comunistas assumidos, como o Lula. Então, esses são os três grupos que hoje estão no mundo e no nosso Brasil. Muito claro. Então, o que o sistema queria? O sistema queria tirar a Dilma, como tirou, e colocar alguém do sistema. Então, colocou o Temer. O Temer foi do sistema. Mas a jogada era, quando o Temer sair, a gente coloca alguém do sistema. O Alckmin. Ou criamos uma terceira via. O Bolsonaro, ele chegou por trás e simplesmente surpreendeu a todos e deu o checkmate. Então, o Bolsonaro ganhando em 2018, aí o sistema entrou em colapso, entrou em desespero a buscar uma maneira deles conseguirem voltar ao poder uma vez mais. E a única forma que eles viram, e tentaram muitas vezes, era uma terceira via. Só que não dava. Não tinha como derrotar o Bolsonaro. Então, eles fizeram o que fizeram. Soltaram o Lula para que o Lula viesse disputar com o Bolsonaro. Então, uma vez que eles já tinham planejado, descoberto que somente o Lula conseguiria, junto com o sistema, essa união dos comunistas e os globalistas derrubar o Bolsonaro, foi quando eles pararam toda a crítica ao Lula. Então, por exemplo, não é que você não podia falar disso, Lula. Agora você pode falar, porque nós não estamos falando nada demais. Nós estamos dizendo que tem um preso nos Estados Unidos que disse que tem provas para acabar com o governo Lula. Para caçar o governo Lula. Agora, eu não estou dizendo isso. Quem está dizendo isso não é você. Quem está dizendo isso é o próprio Poio Carvajal. E o que nós reportamos, como qualquer jornalista, é dizer o quê? Que o Poio Carvajal diz ter provas. Então, que ele prove. Ele está nos Estados Unidos porque aqui terá uma delação premiada. Nessa delação premiada, ele vai mostrar provas que realmente vai prejudicar o governo Lula? Não sabemos. Esperamos que sim. Engraçado, coincidência, que o Poio Carvajal está preso. O Poio Carvajal foi extraditado para os Estados Unidos. Poio Carvajal disse que é inocente e quer fazer uma delação premiada. E agora, o governo Biden diz que ele vai conversar com o Lula. Está me cheirando alguma coisa. Está me cheirando alguma coisa. O governo Biden estava bem distante do Lula. O governo Biden não queria falar com o Lula, nem Lula com o Biden. O Lula veio para os Estados Unidos e ficou aqui uns dois dias. Porque não resolveram nada. E a primeira dama americana nem falou com a marmita brasileira. Nem conversou com ela. Nem conversou. Diz que estava com dor de cabeça. E nem conversou com ela. Uma vergonha. E agora querem se conversar. Querem bater um papo. Interessante. Muito interessante. Então, que fique sabido. que esse processo contra o Lula, contra a Record, foi dois anos atrás e não de agora. Mas por que o Lula processou? Por que o Lula tentou calar? E por que o sistema se calou? Porque já tinha escolhido o Lula. Daquele momento de antes, você não podia mais falar do Lula. A gente não podia falar que o Lula era amigo de Maduro. Cara, isso aí foi uma... Meu Deus, cara. Pensa. Pensa numa situação aonde... Tente um petista te explicar isso. Como que você não podia dizer que Lula e Maduro eram amigos? Né? É inacreditável. Então, foi dessa vez. Foi dessa vez. Então, nós precisamos abrir o olho. Mas é muito perigoso. Por quê? Porque o PT fez exatamente isso. Processou a eles para que eles deixassem de falar. E o sistema, como já queria mesmo a vitória do Lula, deixou de falar. O que nós queremos saber é que o Poio Carvajal venha dizer se é verdade ou mentira do que ele diz ter provas de que Lula está por trás de tudo isso. Lembrando a você que lá atrás, quando o Poio Carvajal foi preso pela primeira vez, e aqui nos Estados Unidos nós queríamos a extradição dele faz anos, o Poio Carvajal foi preso e aí a Espanha deixou responder por liberdade. Quer dizer, ele respondeu em sua casa, com um desses negócios no pé, tornozeleira. Só que ele fugiu, sumiu. Aí houve mais uma busca. Depois de quase um ano, se não mais de um ano, encontraram o Poio Carvajal mais uma vez. E agora prenderam de uma vez e agora ele ficou na cárcere. Aí, por três vezes, tentaram trazê-lo para os Estados Unidos. Da última vez, esse promotor de Nova Iorque era muito bom, ele já estava ao ponto de trazê-lo. Ele estava dentro do avião quando aconteceu alguma coisa com o promotor aqui dos Estados Unidos. Encontraram com esse promotor algum tipo de corrupção suposta. O promotor foi demitido e aí o caso ficou guardado na gaveta de novo, porque não tínhamos outro promotor que estava exatamente naquela situação. Claro, uma visão clara de uma máfia italiana, como se era feito nos filmes da época do poderoso chefão, o Godfather e todas essas coisas. Por quê? Porque você via que esse promotor era um promotor que tinha prendido vários, várias pessoas importantes, grandes no clube organizado. E, de repente, ele é exonerado porque encontraram uma sujeira. Totalmente sujeira implantada, totalmente sujeira colocada ali, para realmente tirá-lo para que o Paul e o Carvajal não viessem. Então, tiraram o Paul e o Carvajal de dentro do avião. E aí, continuou mais briga. Então, um ano e meio depois, agora conseguimos trazê-lo para os Estados Unidos. Ele está preso nos Estados Unidos. Disse ser inocente. E é isso que está acontecendo. Vamos ver essa matéria aqui, que ela é uma matéria em espanhol. Nós temos muita matéria em espanhol que nós precisamos trazer para você sobre o Paul e o Carvajal, tá? Vamos lá. O frango em Nova Iorque. Qual é o próximo? Estamos satisfeitos que as autoridades dos Estados Unidos estejam cumprindo o seu dever de punir possíveis crimes perpetrados por altos funcionários da tirania chefiada por Maduro. Na quinta-feira passada, o senhor Hugo Carvajal Barrio, ou El Pollo, ou Hugo Peck Peck, foi apresentado ao juiz federal Stuart Aaron, após ser transferido a Nova Iorque e Madrid. Carvajal, juntamente com Nicolas Maduro, Diosdado Cabelo, eu tenho uma tradução aqui que vai ser complicada, porque é do espanhol, né? Luciano Marinha Rango, Ivan Marques, Hernandes, Jesus, foram acusados perante o Tribunal do Sul do Estado de Nova Iorque, arquivo criminal 1.11, CR00205, pelos seguintes crimes puníveis pelo título 21. Seção 960 e título 18. Seção 3238, Código dos Estados Unidos. Conspiração e liberdade para cometer narcoterrorismo. Com pena mínima de 20 anos de prisão e máxima de prisão perpétua. Conspiração para contrabandear drogas para os Estados Unidos. Punível com mínimo de 10 anos de prisão e o máximo de prisão perpétua. Posse de armas de destruição em massa relacionadas com os mencionados crimes de narcotráfico e terrorismo. Com mínimo de 30 anos de prisão e o máximo de prisão perpétua. Conspiração para usar e portar metralhadoras. Dispositivos destrutivos em conexão com conspirações de narcoterrorismo. Importação de drogas acima mencionadas. A lei, nesta última carga tributária, não estabelece pena mínima. Enquanto a máxima pode chegar à prisão perpétua. A principal defesa de Carvajal perante a Corte Europeia de Direitos Humanos para impedir sua extradição na Espanha para os Estados Unidos era que, se considerado culpado pelos tribunais americanos, ele correria o risco de ser condenado à prisão perpétua. Segundo advogado, hoje extraditado, tal tipo de pena equivale tratamento desumano ou degradante que impede a extradição nos termos da lei. Então, por exemplo, uma das coisas que o sistema tentou impedir que Hugo Carvajal viesse para os Estados Unidos foi dizer que, nos Estados Unidos, ele pegaria prisão perpétua e prisão perpétua são contra os direitos humanos. Então, os Estados Unidos, em sua defesa, disse que, na verdade, não existe uma prisão perpétua para todos. O que existe, ele será julgado, ele poderá fazer uma delação premiada, ele poderá defender o seu caso e não é certo que ele pegará uma prisão perpétua. Tanto é que, hoje, ele está aqui e já se declarou inocente. E eu expliquei para vocês no outro vídeo que é o seguinte, ele se declara inocente não quer dizer que isso é ruim, quer dizer que, uma vez inocente, ele terá de mostrar quem verdadeiramente é o culpado. Porque os Estados Unidos, eles dizem que tem provas e mais provas sobre todos esses crimes. Então, eles têm outras pessoas presas. O Alex Saab, que a gente vai falar, talvez, amanhã, ele também está preso. Todas essas pessoas presas significa que eles têm provas de que aquilo aconteceu. O que o Põe e o Caravarra vai tentar dizer é que, oh, oh, aconteceu, aconteceu. Mas eu vi, mas eu não tenho parte disso. Então, você vai ter que fazer uma delação premiada para ajudar a entender isso aí. Você dá um peixe grande e a gente te liberta. Aí, entra eu e você. Nós queremos que, se for verdade, ele dê o peixe grande, que é o Lula. O Biden, aqui nos Estados Unidos, ele quer um leverage, ele quer uma vantagem, ele quer um trunfo nas suas mãos. E o Põe e o Caravarra pode ser um trunfo que venha fazer com que o Biden tenha uma grande vantagem sobre o Lula. Tanto é que eles vão conversar, talvez, nesse mês que vem. Em síntese, muito estrita, a referida Corte de Direitos Humanos rejeitou o referido argumento do advogado Caravarra, sobre o fundamento de que o sistema judiciário estadunidense contempla uma série de restrições, firewalls, que tornaram improvável a imposição de pena perpétua em casos semelhantes ao depoio. De fato, o relatório com condenações perpétuas no sistema federal, pública pelos Estados Unidos Centering Commission, corresponde, em 222, incluía a grande maioria, 84% contra o 4, dois criminosos que recebem prisão perpétua ou penas tão longas que poderiam ser equiparadas à prisão perpétua. Tiveram, pelo menos, uma condenação criminal anterior, o que não é a situação de Caravarra, que se qualifica como réu primário porque não há condenação contra ele neste presente. Ou seja, como ele foi o primeiro suposto crime dele, provavelmente eles diziam que não era prisão perpétua ou uma delação premiada tiraria ele completamente de uma prisão perpétua. Para os venezuelanos, com a extradição do senhor Caravarra, a Espanha para o dos Estados Unidos beneficia. Em junho de 2021, nestas mesmas páginas, garantimos que El Pollo esteve na Espanha e que foi convidado de honra de Sánchez Casteljón, presidente da Espanha. Três meses depois, especificamente no dia 9 de setembro desse mesmo ano de 2021, os fatos provaram que tínhamos razão, dado a localização que a DIA, a inteligência americana, o departamento antidrogas dos Estados Unidos, lhes apresentou no esconderijo de Caravarra, em Madrid. A polícia, sob o comando de Sánchez Casteljón, viu-se obrigada a deter, então, o fugitivo sem mais... Olha só que interessante, né? Para você ver como é o negócio, essa matéria aqui desse jornal, eles preveram isso aqui, falaram, denunciaram isso aqui, que El Pollo esteve na Espanha e que foi convidado de honra para Sánchez. Sánchez era o presidente da Espanha, agora perdeu para a direita, mas ele, ainda assim, o Sánchez poderá estar em controle da Espanha, porque ele tem a maioria, o partido dele tem a maioria no... ali, digamos assim, no Congresso. Então, ele pode ainda mandar... Quando você vê, o líder da esquerda na Espanha se encontrando com Pollo Carvajal, fugitivo. Olha o nível do que a gente está falando. Ousamos novamente com outra previsão. Olha a previsão desse jornal, que ele acertou primeiro. El Pollo, uma vez apresentado ao juiz de referindo o Tribunal de Nova Iorque, entrará em um acordo de delação premiada com a promotoria de Nova Iorque. Não é preciso ser radomnante para prever que Carvajal repetirá e enxurrada de incriminações contra seus companheiros, entre aspas. Enquanto esteve detido em Madri, na Espanha, não funcionou para ele impedir que fosse extraditado, mas no julgamento que espera no Tribunal de Nova Iorque, a mesma estratégia pode fazer pode trazer benefícios processuais. Olha aqui, pessoal, olha aqui o que a gente está falando, novidade para você que no Brasil se escondem. No final do mês passado, também, general Clever Cardones, que como indicamos no início, é correu do mesmo processo seguido Maduro. Os narco-orgueleiros, Ivan Marques, Jesus Satti e o próprio Poio, já procederam nesse sentido. Guarda-se a decisão do juiz sobre as reduções de pena decorrente denúncias contra seus comparsas. Estamos satisfeitos que autoridades dos Estados Unidos estejam cumprindo o seu dever de punir possíveis crimes perpetrados por altos funcionários da tirania chefiada por Maduro. As perpetrações tiveram seu epicentro na Venezuela, mas seus efeitos se irradiaram para a América do Norte, razão pela qual, referindo o Tribunal de Nova Iorque, afirmou que competência para puni-los. Resta pedir o senhor Joseph Biden a maior firmeza. Seria como contradição intransponível que, enquanto quase diariamente novas evidências são adicionadas que incriminam Maduro e seus asseclas como coautores de crimes aberracionais da presidência dos Estados Unidos às ações contra os referidos transjetores e blá blá blá. Então está aqui, galera, uma parte mais importante aqui do artigo é exatamente essa, que eles estão aqui prevendo uma delação premiada. Isso é importantíssimo para que a gente coloque no contexto. Aqui, aquele negócio que eu falei para você, que eu ia conversar com você, que é uma coisa muito importante. Eu quero que você que ficou até agora, bota um high five aí, dá um high five aí. Você que ficou até agora, um high five aí. Valeu. Eu quero explicar isso aqui para você e eu quero trazer uma discussão aqui, quero ver se você concorda comigo ou não. Você sabe que o nosso canal a gente sempre traz umas coisas que é complicada. Vamos lá. Agora vocês têm que estar preparados porque nós derrotamos o Bolsonaro, mas não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão lá. Nós derrotamos o Bolsonaro, mas nós não derrotamos os bolsonaristas ainda. Os malucos estão na rua. quem é que está aqui e seja honesto comigo? Quem é que está aqui que você entrou num canal de direita, você entrou naquele canal porque você acreditava que aquele canal era bolsonarista? Bota lá. Eu. Entrou? Beleza. Quem é que está aqui que você entrou no canal porque aquele canal era bolsonarista, você acreditava que era bolsonarista, e agora esse youtuber começa a dizer ó, eu não sou bolsonarista. Eu não sou bolsonarista. Pessoal, eu tenho um problema com isso. Eu tenho um problema com isso. Eu tenho. É um problema de que você não seja bolsonarista? Não. O meu problema é entender e gostaria que você me explicasse por que que você não é bolsonarista. É isso que eu gostaria de entender. O Bolsonaro é o melhor presidente que nós tivemos no Brasil. O Bolsonaro foi o único presidente que enfrentou o sistema. O Bolsonaro é o único no Brasil hoje que realmente representa o conservadorismo raiz. Ou seja, que enfrenta os globalistas. que enfrenta o establishment. Não tem ninguém no Brasil hoje que seja equivalente a Bolsonaro. Falei pra vocês que quando aquele ditado quando não tem cão caça-se com gato. As eleições de 2026 nós não temos o cão o Bolsonaro. Nós iremos caçar com gato. É o Zema é o Tarcísio quem quer que seja. Mas nós temos que entender que nós perdemos o cão. Agora nós temos gato. temos que caçar. O gato é melhor do que nada mas o gato não é cão. O meu problema é a mesma coisa nos Estados Unidos. Eles tentando criminalizar o trumpismo. Eu sou Trump. Por quê? Porque ele como Bolsonaro são os únicos dois que realmente enfrentaram o establishment. Nenhum outro presidente fez isso. Então quando uma pessoa tem vergonha de dizer que é bolsonarista ou quando uma pessoa diz que ele não é bolsonarista eu quero entender o porquê. Você acha que ser bolsonarismo somos os loucos que estão soltos? Porque o que está fazendo a grande mídia, os globalistas, o petismo é tentar criminalizar, denegrir nessa imagem do que é o bolsonarismo. Bolsonarismo não tem nada de ver. Você tem que entender o seguinte vamos entender aqui uma coisa que isso aqui me deixa a pé da vida. Vamos entender uma coisa. Existem os bolsominios e existem os bolsonaristas. A pessoa mas Fábio eu não sou bolsonarista porque eu eu critico o Bolsonaro. Não. Nós somos bolsonaristas e criticamos o Bolsonaro. Se o Bolsonaro erra nós criticamos. Eu sou conservador critico os conservadores quando os conservadores erram. então sim sou bolsonarista e não tenho vergonha eu tenho orgulho de ser bolsonarista. Eu tenho orgulho. Cara você pega um petista e pergunta pra ele ele diz ser petista com muito orgulho. Só que o PT foi visto como uma quadrilha organizada. O PT esteve encarregado do Brasil quando houve o maior roubo da história e eles não tem vergonha de dizer que é petista. Aí por causa de uma narrativa criada pelo sistema a pessoa tem vergonha de dizer que é bolsonarista? É isso? E olha que Bolsonaro foi colocado inelegível tem o que? Um mês. Daqui a três anos quem vai ser essa pessoa que tem vergonha de dizer que é bolsonarista hoje? Ou tem medo? Pelo amor de Deus você tem que entender que isso é narrativa. O bolsonarismo não faz nada de errado. O bolsonarismo é Deus pátria e família. se você não é Deus pátria e família então tudo bem mas como você é Deus é pátria e família então você é Bolsonaro você é bolsonarista bolsonarismo e estende por isso Deus pátria e família pronto é isso que quer dizer o bolsonarismo ah não eles estão dizendo que o bolsonarismo é as pessoas que quebraram tudo tem nada a ver com o bolsonarismo isso ah Fábio bolsonarismo eles estão dizendo que as pessoas que são fanáticos não eles são os bolsominios o cara que é fanático o cara que pensa que Bolsonaro é Deus nós não somos isso nós acreditamos que Bolsonaro o melhor presidente já esteve no Brasil a diferença de milhões Bolsonaro é muito melhor que todos os outros e a melhor coisa nos Estados Unidos tem gente que fala não mas eu quero o de Santos eu entendo o que você quer de Santos que você quer a direita limpinha você quer a direita limpinha você quer a direita que é aceita você quer o aceitável é isso que você quer só que esse aceitável ele não vai brigar contra os tablames não vai brigar contra o sistema você gosta do globalismo? não você gosta do comunismo? não então você é o que? ah mas eu não sou bolsonarista o bolsonarismo é o único que luta contra o sistema é o único se você não é bolsonarista eu quero saber o que você é e mais eu quero saber o porquê você não é explica pra mim botaram na sua cabeça que bolsonarismo é algo ruim e você agora tem vergonha de ser bolsonarista é isso? porque cara uma coisa que me deixa pé da vida é uma pessoa que eu sigo no youtube uma pessoa que eu sigo no jornal o cara que você sempre fala bem do bolsonaro 99% dos seguidores dele é bolsonarista e o cara começa pouco a pouco dizer que não é bolsonarista não que existe diferença que eu não sou bolsonarista não sou bolsonarista daqui a pouquinho esse cara ele tá totalmente na direita limpinha é um tremendo num globalista e você nem viu que caiu nessa trapa é momento de cada um de nós assumir sou bolsonarista com muita honra e bolsonarismo quer dizer Deus pátria e família Deus abençoe vocês que vocês tem um dia maravilhoso e é momento de você dizer com muito orgulho que você sim é bolsonarista e doa quem doer Deus abençoe a todos tchau tchau